Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de FreeCAD-CAMP Na aula de hoje, nós vamos ver como importar um desenho no formato SVG e fazê-lo para gravação utilizando a funcionalidade VCAVE do nosso FreeCAD-CAMP Inicialmente, nós precisamos buscar na internet ou criar o nosso desenho vetorial no formato SVG Esse arquivo pode ser editado no Inkscape ou no Corel dentre outros programas que fazem trabalho com mídias vetoriais Para começar, nós vamos importar o arquivo desejado Vamos clicar em Arquivo, Importar E vamos selecionar o arquivo desejado Nosso exemplo será esse arquivo, exemplo 2K Nesta tela, nós vamos selecionar SVG as Geometry Isso significa importar o arquivo como uma geometria Veja que esse arquivo foi importado como linhas paralelas Mas nós precisamos de um esboço para poder fazer o desenho na minha peça Para isso, nós vamos ter que recorrer à bancada Draft Selecionada a bancada Draft, nós vamos desativar essas linhas de grade E nós vamos selecionar todas as linhas que nós criamos a partir da importação do arquivo SVG Uma vez selecionado todos os itens Nós clicamos no botão Traço para Esboço Veja que um esboço foi criado Agora nós podemos apagar essas linhas Vamos copiar esse esboço para dentro do corpo que desejamos fazer E agora nós vamos colocar esse esboço na superfície da minha peça A qual desejamos gravar Para isso, nós vamos selecionar o objeto Sketch01 E vamos clicar aqui no Map Mode Nos três botãozinhos que ficam aqui à direita Nesta tela, nós selecionamos a opção Face Planar E selecionamos a face da minha peça A qual desejamos colocar o esboço Aqui, nós podemos ajustar esse esboço Caso necessário, nós podemos girar E podemos deslocar o desenho para a posição desejada Pronto Sendo essa a posição desejada Eu clico OK E eu finalizei essa parte do desenho Agora, eu posso simplesmente retornar a minha bancada para Design E proceder com o rebaixo No meu ícone Vou fazer esse rebaixo com 0,5 milímetro Já tenho o desenho Na minha peça que desejo gravar A partir daí, nós já podemos ir para a nossa bancada de trabalho Para CAM, que é a bancada PET Acionada a peça Eu posso criar uma tarefa Posso selecionar o modelo desejado E inicializar as minhas configurações Vou selecionar Vou selecionar o ponto de origem Atualizar a minha caixa de material E dar o OK Bom, agora eu vou esconder o meu sólido E mostrar o meu modelo de trabalho Seleciono o fundo da superfície que desejo gravar E seleciono a ferramenta VCAVE Nessa ferramenta Onde tem geometria base Nós podemos verificar se ficou correta a seleção Caso seja necessário Nós podemos adicionar ou excluir Alguns dos itens Como por exemplo Clicando no item Que corresponde a letra D Eu posso clicar em remover Caso eu deseje acionar novamente Eu clico novamente na superfície E clico no botão adicionar Agora Nós vamos no menu profundidades E vamos definir a profundidade final Clicando no botãozinho azul Aqui em profundidade final Nós podemos digitar a profundidade desejada Lembrando que é sempre um número negativo Por ser abaixo da superfície da peça No caso nós vamos utilizar menos 1 O valor normal para gravação É entre menos 1 e menos 3 milímetros Vamos clicar no botão aplicar Podemos ver o traçado No local de gravação Observe que essa função VCAVE Ela cria uma linha na mediana Da minha superfície de gravação E para que os cantos fiquem quadrados Ela fará uma subida na diagonal Para fazer os cantos com a ponta da ferramenta É por isso que a ferramenta de trabalhar com isso Sempre é uma ferramenta piramidal Ou uma ferramenta em V Agora nós podemos finalizar a funcionalidade E acionar a simulação Para ver qual o resultado Aproximado da minha usinagem Pronto Esse é o resultado da nossa usinagem Bem pessoal Por hoje é só Até a próxima aula Tchau